é uma ideia de vídeo que me correu agora frágil mais ou menos superficial mas que pretende ser preciso existe uma mentalidade dominante renitente no ocidente onde todos nós estamos metidos digamos assim que ela adquire seu primeiro destaque com Platão é o que genericamente se chama de platonismo a partir do momento em que se pensa se posiciona da seguinte forma que eu nós e esse mundo daqui é uma cópia de um outro mundo de uma outra esfera que se supõe acima dessa e que não seria a cópia a partir desse momento nós já estamos numa posição de desvantagem ou somos menos menores e se deveria ser segundo esse posicionamento naturalmente buscar o que não seria a cópia certo Platão é o mundo das ideias essa mentalidade que forma basicamente o que seria o ideal ela é historicamente depois apropriada pela moralidade cristã fica muito claro isso para a moralidade cristã medieval e ainda hoje não é o mundo das ideias necessariamente é um deus ou um paraíso o ideal um deus monoteísta as religiões monoteístas são basicamente assim operam nesse sentido essa esfera de transcendência de ideal e de certa forma a descolada de nós das nossas vidas e do aqui e do agora ela se encontra depois nas ideologias e nas políticas então não é apenas na esquerda por exemplo com suas promessas esperanças de futuro com toda a sua negação do presente e promessa e futuro mas também na vida capitalista no modelo capitalista nos moldes capitalistas com todas as suas promessas etc etc essa esfera está conjubinada dela a felicidade como eu disse o futuro as promessas as esperanças o imaterial o transcendental tudo que é transcendente inclusive o direito as normas as regras as normas as leis também estão nessa esfera genericamente chamada de platônica quer dizer um platonismo remitente a todo momento nas nossas vidas praticamente a cada segundo nós estamos perdendo o timing dos acontecimentos posicionando nossa potência em uma esfera acima descolada de nós isso assim nas coisas mais medíocres até as mais supostamente sublimes até o amor até a felicidade como eu disse esse Deus a que ponto diante desse sistema dessa mentalidade entra Nietzsche e Arthur quer dizer são dois filósofos eu considero o Arthur basicamente um ele não só escreveu sobre tudo isso ele viveu isso muito mais do que o Nietzsche até mas aliás eu falei são dois filósofos o Arthur está além de ser um filósofo enfim mas eles de qualquer forma são dois sujeitos digamos assim que possuem uma obra bastante vasta então na direção no caminho desse vídeo eu vou reduzi-los a essa minha fala mas queria deixar isso claro eles estão reduzidos a essa fala quer dizer a partir do momento em que eu coloco o sentido da minha existência na forma nessa esfera eu perco o 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 a potência de si em si ou seja uma potência que seja imanente não transimente imanente analisar isso foi o que os dois fizeram propor uma movimentação diferente foi o que os dois fizeram seja na vontade da potência do Nietzsche em toda toda a sua análise desse caráter platônico no seu investimento de uma potência corpórea no homem ou seja no corpo sem órgãos do ator e esse investimento que de certa forma os dois fazem em relação a uma análise de como as instituições operam as instituições no mundo de hoje elas roubam o nosso desejo elas roubam totalmente o nosso modo potente de se movimentar de acontecer de produzir acontecimentos a partir do momento em que elas instituem um filtro pelo qual somente através deles nós estaríamos exercendo as nossas potências as instituições morais fazem isso as instituições políticas fazem isso as instituições religiosas a partir do momento em que se atua de uma forma total e libertária não necessariamente contra isso para botar algo no lugar o que também seria uma escravidão mas com uma transvalorização constante de transcendência e imanência é aí que entra Nietzsche certo quer dizer o sentido ele não é direcionado a uma forma externa mas em si mesmo em que é isso que a gente experimenta durante o momento talvez a gente não tenha medo de fazer outra coisa nessa vida não acontecer não acontecer crescimento quer dizer quando quando se não necessariamente se cria uma abolição disso mas se cria uma experimentação uma outra relação outra com isso acaba-se por se criar de certa forma eu vejo dessa forma isso é muito original meu uma espécie de caminho que não é necessariamente vazio embora nós estamos tão apegados a essas formas que a partir do momento em que se questiona elas nós nos sentimos realmente como se fosse uma vida possível sem elas o que é uma mentira também é uma armadilha ao mesmo tempo nós caminhamos por caminhos não marcados sempre procurando como caminhar então são homens de certa forma não é apenas Nietzsche e Artor mas são dois símbolos que de certa forma acabam enlouquecendo também então como é que a gente acessa em falta de melhor expressão esse caminho do meio budista através da experimentação através de uma investigação de como vai ser nossa relação com essas coisas então como eu falei só para deixar mais claro platonismo moralidade cristã as transcendências as dolinas de transcendência que sempre nos descolam o sentido depois as ideologias as políticas e o próprio modo atual contemporâneo capitalista que coloca isso inclusive de uma forma mais perniciosa porque através da matéria dos bens materiais também ou seja você é capaz de conseguir o carro do ano não sei o que lá do ano mas aquilo não vai te preencher em outras palavras e o próprio modelo de vida mesmo e também como o ator e depois o Deleuze também vai fazer uma investigação essa vida de emprego de trabalho no termo jurativo do termo que é uma vida da função onde os seus sentidos estão trabalhando não para uma prática de si mas para uma função maquinal de certa forma outras palavras ora a partir do momento em que você chega até aqui nesse vídeo em que você chega até essa conclusão de pensamento você se liberta adquire uma cautela é uma libertação constante não é uma libertação confortável adquire uma cautela para que você não seja escravizado por si mesmo ou qualquer outra coisa que quer substituir quer dizer quer agir exatamente da mesma forma que os mecanismos de poder dos quais nós estamos submetidos dos quais nós temos que reestruturar reordenar completamente e você adquire esse tipo de experimentação da prática de si da potência em si da potência de si imanente em si no exterior onde eu jogo o sentido da minha existência no acontecer e no acontecimento ao mesmo tempo que eu faço sempre isso eu estou fabricando e produzindo a própria potência mesma de si e em si é nesse sentido basicamente que nos seus melhores momentos nas suas melhores intenções Nietzsche e Arthur de certa forma se atravessam e isso conta muito hoje em dia porque eu sinto assim conversando com as pessoas analisando a minha própria mente e a mente coletiva e tal e o que mais nós queremos é isso é esse caminho de diferenciação que não é egoísta individualista como a norma as regras os mecanismos de poder querem que a gente ache que é e esses mecanismos de poder diga-se de passagem só para deixar claro eles não são fixos não é fulano ciclano necessariamente é algo introjetado circular a um acúmulo circular de mecanismo de poder na nossa própria cabeça que nós agimos em relação a nós mesmos em relação aos outros e que está aí não é egoísmo ou individualismo nos sentidos pejorativos a diferenciação ela produz cada vez mais o que interessa ao comum ao coletivo e quanto mais livre você é mais você quer que o outro seja livre quer dizer através de uma de duas singularidades que se cria um laço realmente interessante se não é sempre a tentativa de poder sobre o outro sobre si mesmo etc quer dizer é preciso atuar primeiro nessa tentativa que se arrasta com os pés descalços é uma imagética que me ocorre agora até a fímbria até o abismo para depois não necessariamente voltar para trás mas investir num tipo de movimentação em que você não seja engolido pelo pelo abismo e como é que se faz isso? como é que você não é engolido pelo buraco negro né? supõe-se a física quântica os físicos modernos que é através da velocidade ou seja para não ser engolido pelo abismo em que você foi nesse caminho de libertação de potência de si em si constante não mais numa forma não mais no futuro não mais na promessa não mais numa norma um ideal transcendental não imaterial mas sempre transmutando transvalorizando em si não ficando lutando contra isso transmutando transvalorizando numa imanência você se arrasta até um buraco até de pés descalços até a fímbria e você não volta para trás necessariamente você se lança mas para um cingolido pelo abismo você investe na intensidade que é algo que também está em Arthur em Deleuze na intensidade da potência de si da prática de si e na velocidade é assim que você não é engolido pelo braco negro quer dizer isso não é uma doutrina isso é uma prática constante de si e na forma inclusive a forma é tão perniciosa e é tanto uma armadilha que ela cria o ideal do resultado então ela exige constantemente o resultado até mesmo da prática de si quando na verdade o processo da experimentação e da sua movimentação adquire um caráter especial por conta própria quer dizer às vezes o resultado não é nem o que está concreto na sua própria vida é o prazer que volta para você em relação a tudo isso quer dizer a partir do momento que você diz que Deus não existe que é um um zéptica do final do século XIX que a gente capturou muito bem e que está em Arthur também no juízo de Deus para dar um fim no juízo de Deus você tem dois caminhos ou você se ressente a partir do momento que não existe mais uma forma a partir do momento que você se arrastou até a fim e não há mais necessariamente uma relação tirana com o ideal com a forma com o transcendental seja ele de Deus ou a norma uma regra os moldes de vida que são oferecidos pelo capitalismo os bens de consumo oferecidos pelo capitalismo ou as ideologias e militâncias socialistas de esquerda que matam cortam as chances do presente falando que só quando acontecer isso é que seremos bem que seremos felizes quando você corta isso naturalmente se você não tem um investimento desse que eu estou falando nesse vídeo a tendência é se deprimir se ressentir que é o que Nietzsche chama dos nihilistas passivos e ateus para Nietzsche não para Nietzsche é muito claro isso quer dizer o homem potente livre ele quer ele atua contra tudo que já não cria metas e objetivos na vida então é esse caminho que a gente vai tomando constantemente quer dizer um caminho contra a apatia um caminho contra a melancolia contra a importância há um outro pensamento interessante que eu gostaria de dizer em termos de política que é algo que nos pega mais nesse sentido porque Deus ou a transcendência tem gente que está resolvida em relação a isso e coloca o sentido da existência em outra coisa que atua às vezes de uma forma muito mais eficaz do que um Deus também não é preciso destruir Deus ou até acho muito mais interessante as vertentes politeístas até mesmo dos orixás por exemplo tem uma intensidade maior com o próprio corpo físico e com essas dobras de tempo que nós somos em termos de potência de variação e de energia que é um Deus judaico-cristão mas as políticas e as instituições elas são os mecanismos de poder roubar tanto nossa potência tanto nosso desejo através desse filtro que eu falei que a gente fica achando que justamente você vai esquecer a política quando na verdade aquilo que o Foucault chamava de subjetividade resistente micropolítica é capaz muitas vezes de reordenar completamente o que se chama de macropolítica de Google enxerga todas as instituições às vezes não é uma pessoa capaz de fazer isso sozinha quer dizer aonde a gente está pondo as nossas forças só para finalizar quando você percebe que você é uma dobra de tempo não apenas uma identidade uma individualidade quando você percebe que você tem potência em si imanente em si quando você percebe que na sua diferenciação se estimula a diferenciação e a singularização dos outros e quanto mais se estimula essas diferenciações e singularizações mas há uma um experimento das múltiplas diferenças quanto mais você você joga o sentido da sua existência não de uma forma mas transmuta transvaloriza no acontecer no acontecimento imanente em si mas vai se tendo a certeza de que não é preciso ter política essa política quando a gente diz política há uma imagem fixa tirana provavelmente nem monoteísmos nem normas nem regras nem leis e aí vem subitamente em mim por exemplo ou é um pensamento ou é um ímpeto que diz que isso é completamente perigoso toda a nossa força foi contida desde que a gente foi criança através dessa educação aprisionadora se não houvesse dessa forma você vai virar louco ou você vai tipo crime ou diabo ou simplesmente um idiota individualista que percebe quando a realidade é nesse perigo que dá a força do ser e que é uma puta força só um palavrão mesmo uma puta força de criatividade de intensidade e de generosidade também não é só em si generosidade esse é o caminho para a prática de si para a potência de si e para você flutuar no abismo então esse é apenas um vídeo que eu estava com muita vontade de fazer é uma diferenciação é uma potência não deixa de ser no acontecimento que vai repercutir em outras pessoas então mas assim além de falar e de fazer vídeos eu tenho escrito bastante e lido bastante sobre isso no meu próprio blog eu tenho escrito bastante e também escrito ficções que se chocam com o gênero ensaísta que se misturam e se atravessam quer dizer se eu já era meio louco eu estou cada vez mais louco quer dizer a boa loucura loucura criativa intensa que tira você do mero funcional e do maquinal e reorganiza o ser no sentido eu ia terminar mas eu lembro desde uma outra coisa que eu sempre insisto quer dizer a renda básica universal uma ideia de social democracia não sei basic income há vários nomes eu tenho escrito muito sobre isso fiz vídeos mas eu tenho escrito muito no meu blog fernandograca.xyzblog em determinado momento eu me tornei tão entusiasta da renda básica falando que agora sim uma sofisticação humana paralela aos empregos obrigatórios um salário incondicional onde você gaste o seu tempo na sua vocação e tal isso já é um platonismo embora a própria renda básica ela seja uma verdade uma coisa com o qual nós teremos que nos confrontar e é uma um modelo digamos assim com o qual eu continuarei divulgando e escrevendo a respeito ela como tudo na vida ela não altera a problemática do modo de existência e do existir senão é aquilo que ao contrário ela pode ser um veneno é preciso lutar por ela é preciso divulgar mas você não vai ter isso e criar apatia a miséria de muitos ricos em que a partir do momento que eu estou abastado minha vida material está boa eu fico depressivo eu invisto nos prazeres pequenos que não preenchem o meu ser então eu preciso lutar por não é benefício o direito de moradias educação alimentação nutrição mas para isso ao mesmo tempo eu preciso de um investimento filosófico que lide com esses caras libertadores porque a libertação ela não pode ser só renda e material eu acho que isso é necessário também